Fala, galera! Aqui é o professor Matheus Jucá, de matemática, e eu vou agora resolver com você uma questão bem interessante envolvendo juros compostos. A questão pergunta pra gente justamente a taxa mensal de juros compostos praticada num determinado financiamento. Nesse financiamento, um cliente vai financiar numa loja uma compra de R$ 1.500,00. Só que R$ 1.500,00 é o valor à vista. E aí, pra calcular o valor total que o cliente paga, a loja aumenta isso em 20%. E aí, 20% de R$ 1.500,00, a loja vai pegar R$ 1.500,00 e vai aumentar R$ 300,00. E aí a gente vai ter R$ 1.800,00. R$ 1.800,00 é o valor justamente que o cliente vai pagar em três parcelas. Cada parcela vai custar quanto, então? Então, R$ 1.800,00 dividido por três, cada parcela vai custar R$ 600,00. Então, o cliente vai pagar três parcelas de R$ 600,00. Três vezes R$ 600,00. A primeira, ele paga no dia da compra. No dia da compra, não se passou nenhum tempo ainda. Se não se passou nenhum tempo, ainda não tem juros. O valor do produto ainda não aumentou. Então, no dia da compra, ele vai pagar a primeira parcela. A dívida dele é de R$ 1.500,00, o valor do produto ainda não aumentou, porque não se passou nenhum tempo. E ele vai pagar R$ 600,00. Então, o que ele vai ficar devendo para a loja é R$ 900,00. Ele sai da loja devendo R$ 900,00. Só que ele não vai pagar R$ 900,00. Ele vai pagar mais. Por quê? Porque ele vai pagar um tempo depois. Então, esse valor vai ser aumentado. Vai ser aumentado conforme juros compostos. No dia da segunda parcela, quanto é que está a dívida dele? A dívida dele na segunda parcela, que é um mês depois, é o R$ 900,00 aumentados com juros compostos de um mês. Para dar um aumento de um mês, a gente multiplica por um mais a taxa. Essa é a dívida dele no momento em que ele paga a segunda parcela. E aí, ele paga a segunda parcela e diminui R$ 600,00 na dívida dele. E aí, ele vai ficar com essa dívida. Que fica quanto? Fica R$ 900,00 mais R$ 900,00 vezes a taxa, menos R$ 600,00. Depois que ele paga a segunda parcela, ele fica com a dívida de R$ 900,00 vezes a taxa, mais R$ 300,00. Essa é a dívida dele após pagar a segunda parcela. Vai passar mais um mês. Quando se passar mais um mês, no dia que ele vai pagar a terceira parcela, essa dívida aqui vai aumentar de novo. Ou seja, eu vou multiplicar ela por um mais a taxa. R$ 900,00 mais R$ 300,00. Eu multiplico por um mais a taxa. E aí, isso daqui vai ter que ser o quê? Isso aqui vai ter que ser a terceira parcela, porque ele vai quitar a dívida dele, né? Então, menos R$ 600,00, isso aqui tem que dar zero. Beleza? Quando você tirar a terceira parcela, ele terminou de pagar o produto. E aí, aqui vai ficar uma equação do segundo grau. A gente vai resolver essa equação do segundo grau para conseguir descobrir quem é a nossa taxa. Eu posso cancelar dois zeros aqui em todo mundo, para ficar menos conta. E aí, a gente tem justamente que 9i mais 3, que multiplica 1 mais i, menos 6. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui vai dar o quê para a gente? Isso aqui vai dar 9i² mais 12i mais 3, menos 6, igual a zero. E aí, a nossa equação do segundo grau ficou como? Ficou 9i² mais 12 vezes i, menos 3, igual a zero. Eu posso dividir tudo por 3, e aí a gente vai ter 3i² mais 4i menos 1, igual a zero. E aí, a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. Resolvendo aqui essa equação do segundo grau, a gente vai encontrar i igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 28, dividido por 6, beleza? Aplicando aí a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. E aí, a gente pega só o valor positivo que a gente encontra. O valor positivo que a gente encontra é i igual a justamente 0,215. Usando aí a aproximação para a raiz quadrada de 28 que a questão deu para a gente. Isso aí é justamente uma taxa i igual a 21,5%. 21,5% é o que a gente obtém ao observar a alternativa D de dado. Então, letra D é a resposta correta. Com isso, a gente conclui essa questão e eu volto a te encontrar na próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus